Eu sei que não tô certa Lembra aquele dia que a gente ficou E naquele momento que a gente beijou Aonde está você? Sinto sua falta, não entendo, não consigo esquecer Nunca quis te enganar As coisas começaram a me pressionar Foi com você que encontrei o que eu quero Agora leva a sério Você é tudo pra mim Eu nunca fui um santo, mas eu te escolhi Agora vivo assim como você ao meu lado Não vai dar errado Vem pra mim Vem pra mim Preciso entender Se tudo que eu sinto é o bastante pra ficar com você Vem pra mim Vem pra mim Você vai entender Que tudo que eu sinto é o bastante pra ficar com você Eu sei que não tô certa, mas eu nunca traí E foram tantas vezes que eu não me permiti Você me quer, então Vou fazer de tudo pra mostrar qual é a minha intenção Até pro bem do dia que a gente ficou E todos os momentos que a gente beijou E só quero você Sinto sua falta agora Entendo e não vou te esquecer Nunca quis me enganar Não tava planejado me apaixonar Você apareceu Foi tão de repente Sai da minha mente Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim Eu sei que não é santo, mas eu te escolhi E agora eu tô aqui Com você ao meu lado Certo ou errado Pra mim Pra mim Vem pra mim Vem pra mim Preciso entender Se tudo que eu sinto é o bastante pra ficar com você Pra mim Pra mim Vem pra mim Você vai entender Tudo que eu sinto é o bastante Pra mim Pra mim Vem pra mim Preciso entender Se tudo que eu sinto é o bastante pra ficar com você Vem pra mim Vem pra mim Você vai entender Se tudo que eu sinto é o bastante pra ficar com você Te amo Te amo